Estrutura Partido Frente Mudança, Rassormalo Rua Embaixador América, onde discute com o programa passado, presente e no futuro. Sexta-feira, semana-não, Embaixador América e Timor-Leste, Kevin Blackstone, Rassormalo Rua Presidente Interino Partido Frente Mudança, Isidio de Jesus, Rony Estrutura e Raceda Partido Frente Mudança, Vila Verde Dili. O Governo América promete atufo apoio e assistência técnico para o Partido Roto-Roto e Timor-Leste, onde expressa ideias. O Presidente Interino Frente Mudança, Isidio de Jesus, é importante, onde apresenta o programa passado, presente e no futuro. Também, a minha filosofia frente mudança, a minha inovação política, foi a visão de Nenian, Itakuida, Soberania, para sempre, sustentavelmente. E essa missão, a tudo libertar, para os povos, uma veré, presente, a minha inovação cooperativa, aqui é a comando, aqui é a fac, foi a particularidade, nós somos a Еbê, nós somos a Commenta, nesses 440 anos, nós somos a A, R, 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 R e B, e não vamos lá e as facilidades de faça e raça que é humano. E no russo, para o futuro, vamos lá. Para o futuro, o Frente de Moura, o que estão meios, o terceiro político, eles são 2023 ou que estão mais 22 caras, a mim, o meios estão 65 mil, mínimo, médio, 52 mil, mínimo, 39 mil para o sistema da ONZ e da barreira, atual governo para o aplicar. Embaixador da América e Timor-Leste, Kevin Blackstone, afirma, Seijaruka, especialista América, onde ajuda a partir de Hotu-Hotu, onde desenvolve o apoio técnico para a eleição. Apoio para as partidas políticas, apoio o sistema em que o apoio especificamente para o partido e o direito, para o partido e o direito, mas apoio ao sistema. Timor-Huan será livremente, de serenia, serenia noin. A mim, a ofreça asistencia técnica para o partido Hotu-Hotu para atubar o desenvolvimento de serenia. A mim, a ofreça, apoio ao sistema, a mim, ofreça especialista de serenia noin. O partido de filosofia partida até o selecção de oficiais. Partido Frente Mudança garante se esforço macaz, serviço de Getan, Vitoria, e a Festa Democracia, e a Rijunrua, Ruanulo, Recintolo. Veronica Barros, Lucas Montero, Berta Teli.